O rolo de tecido, vai ser que eu não vou sair cortando não, a máquina ficou aqui, essas tiras vai sair daqui, tá? Deixei aqui porque não tem mais onde pôr, a caixa encheu, Marinho, encheu a caixa. A máquina, a mesa, aquelas coisas ali também, depois eu vou tirar, levar pra dentro na prateleira. Aí aqui, essa caixa aqui é de tira também, tira pra fazer acabamento. Agora essa outra caixa que tá aqui, é tudo pedaço de base, tá? Só que é pedaço assim, que já tá cortado, que sobra, ó, esse aqui já tá cortado o tapetinho pra fazer, né? Deixa ali. Aí aqui também arrumar, mas é, eu arrumei aqui, mas tá faltando alguma coisa. Não sei porquê, não ficou legal ainda, né? Melhor do que tava, né, Marinho? É. Ficou melhor do que tava, né? Tudo bagunçado, dá pra ver nada, a máquina tudo suja. Mas já deu uma arrumadinha. Esse aqui também é... Esse aqui é base já cortado, os tapetão grande de sala. Já tem uns, dois, tem uns quatro aqui já cortados. Esses paninhos aqui, ó, depois eu vou levar pra dentro. Aqui fora você vai ficar a mesa, a máquina e as caixas. A caixa de tira e a caixa de base. Que os panos, aí pega lá dentro, lá nas prateleiras, fica mais fácil. Bom, gente, é isso. Deu uma organizadinha meio por cima, né? Acho que ficou melhor do que tava. Tchau, tchau. Tchau, tchau.